Para combater a fome durante a pandemia do novo coronavírus, a Organização Não-Governamental Ação da Cidadania entregou 40 toneladas de alimentos não perecíveis, material de higiene e 1.200 máscaras para representantes de 40 entidades cadastradas pela ONG no estado do Rio de Janeiro. Os produtos vão ser entregues a famílias carentes de comunidades. Do dia para a noite você coloca um grupo de pessoas que nunca precisou de auxílio do governo ou auxílio da sociedade civil para uma situação de extrema pobreza em que elas precisam de alimento de qualquer forma. Então, nosso universo de pessoas aumentou para 30, 40 milhões de pessoas que estão em necessidade, estão passando por questões de risco de insegurança alimentar. Porque onde eu moro tem muita gente na faixa da miséria, entendeu? A miséria está aí, pensamos que ia acabar, mas continua com essa pandemia. Está aí todos nós se unindo, nos unirmos, todos nós juntos para vencer essa pandemia. O trabalho é em parceria com um movimento bem maior. A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho.